Domingo a tarde eu saí na rua, eu vi uma briga a perna Por causa do linguarudo que fala tudo que vem na guela Tem mulher que quando briga o que vem na língua já quer dizer Quando uma mulher passou, o carretro foi e já começou E o pau quebrou mesmo pra valer Naquele perefe teve uma dizeira no pé do bico Magrela eu vou ensinar você não olhar mais pro meu marido Brigaram numa ladeira, ferveu rasteira e fez coção Saiu pro chão, negadeia, tapa na orelha Que cambaleia uma hora e meia de confusão Uma mulher gorda e alta é outra magra como não há A magra ela deu tempuxa, fez a gorducha se esparramar Gorducha entrou no coro e por socorro abriu o bico O marido logo veio e entrou no meio e serviu de rei E berrou mais feio do que o cabrito Magrela foi vencedora, ficou impostora, bateu o gogó Falava na vizinhança que na velhança bateu sem dó Com a boca que nem um fole tomava um gole de uma caninha Dizem eu tenho magreza, mas na destreza, na redondeza Eu tenho certeza que sou rainha